É o seguinte, eu trabalhei com Lula na Vilares, em São Bernardo do Campo, e eu já era militante. Eu comecei militar no movimento sindical, metalúrgico de São Paulo, eu tinha 17 anos. Trabalhava numa metalúrgica lá na Carrasso, lá na Ipiranga, e essa metalúrgica um dia tentou passar a gente, você vê como se começa as coisas. Ela trocou de turno, ia me colocar para trabalhar, eu trabalhava das sete às cinco e meia, ela ia colocar para trabalhar das duas às dez, das seis às duas, em horários, e sábado eu trabalharia. Eu, moleque novo ainda, 18 anos, como eu vou trabalhar, 17, 18 anos, trabalhar de noite, não vou, imagina. E aí eu comecei para o sindicato de São Paulo, entrei de sócio lá. Aliás, hoje eu faço parte, só para avisar, hoje eu faço parte do sindicato dos aposentados, nacional dos aposentados, que é lá a sede, no mesmo lugar que a gente frequentava nos anos 50, 60, 61 por aí. Desculpa. E aí eu era só sindicato e tal. Fiz um curso no sindicato de São Paulo, quero comigo, é o ETA, aquele pessoal, quero sindicato. Porque é um crime na nossa, a gente não sabe como funciona o sindicato, aliás, hoje é uma conversa longa, hoje nós deixamos de educar o trabalhador para isso, mas deixa eu contar essa parte. E aí eu frequentava o sindicato, quando eu fui para São Paulo, fui para andar embora, perdi isso em 65, aí fui trabalhar em São Paulo, na Vilares, e o Lula estava lá. Em um certo momento, eu fui entrar em São Paulo, em São Bernardo, e o Lula não, o Lula não era sócio. Mas aí em um certo momento, tinha uma chapa lá, e eu já fiz amizade com o pessoal da época, que era o Afonso Monteiro da Cruz, o Paulo Vidal Neto, o Mário Landem, aquele pessoal, e esse povo precisava de uma pessoa para concorrer na chapa. E eu não podia concorrer. Mas nesse período, já tinha saído da Vilares, já estava em outra empresa, o Lula estava na Vilares. Aí eles pediram para mim, se não podia indicar uma pessoa para a chapa. É lógico, eu falei, vou atrás do meu irmão. Dei a ideia para o Afonso, Afonso, uma firma grande, não temos ninguém lá. Aí vamos conversar com o Lula. Foi fácil não, viu? Porque havia resistência da parte da namorada dele, que era a Luz, que casou logo que ele faleceu, e logo faleceu em seguida. E havia resistência também da minha mãe. Minha mãe não queria que a gente militasse no sindicato. Estava bem empregado, vai militar em sindicato. E sindicato famoso era aquela tal de só dar ladrão, tudo preso, sei lá, a defamação era grande na época também. Os leicos, logicamente, né? E aí o Lula foi para o sindicato. Depois de muito convencer, ele entrou do sócio sindicato e foi concorrer na chapa lá com os meninos. Mas não foi fácil não.